Olá, bom dia! Governo federal zera imposto sobre operações de crédito a partir de amanhã. Goiânia vai receber Casa da Mulher Brasileira para atender vítimas de violência. E veja também, inaugurado no Rio de Janeiro, um monumento em homenagem aos 6 milhões de judeus, vítimas da perseguição nazista. Hoje é segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro zera a partir de amanhã o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, o IOF, para operações até 31 de dezembro. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Márcia Fernandes. Márcia, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo, esse decreto determina que a alíquota do IOF fique zerada em operações de créditos feitas a partir desta terça-feira, dia 15 de dezembro, até o último dia do ano. Essa medida reduz o custo de crédito para pessoas físicas, jurídicas, micro e pequenas empresas que tomam empréstimos. A alíquota havia sido restabelecida para compensar os gastos com a crise energética que atingiu a população do Amapá. Mas como a arregadação do IOF já compensou esses gastos, o governo federal decidiu reduzir novamente a alíquota a zero. Uma medida importante, segundo o governo federal, é realmente para aquecer a economia nesse momento de impacto gerado pela crise causada pela pandemia da Covid-19. Essa nova alíquota não precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, Renata, portanto, ela já passa a valer a partir de amanhã. Voltamos com você. Perfeito, Márcia, obrigada pelas suas informações. E olha, organismos internacionais estão melhorando as perspectivas para a economia brasileira. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, cita o Brasil como destaque entre as economias emergentes. O Brasil é destaque entre os países emergentes. O relatório da OCDE reconhece um aumento constante da economia brasileira e, mais uma vez, elevou a perspectiva de crescimento do PIB. Agora, prevê alta de 2,6% para o ano que vem. Para especialistas, a OCDE percebeu que a agilidade do governo federal na adoção das medidas emergenciais abriu caminho para a retomada. A rapidez com que o governo brasileiro implementou as medidas não só do auxílio emergencial, como também medidas relacionadas à garantia de emprego, como o programa de manutenção de empregos. O Fundo Monetário Internacional também classificou a resposta do governo brasileiro à Covid-19 como rápida e considerável. Na avaliação do FMI, o destaque é o auxílio emergencial, que alcançou 67 milhões e 700 mil pessoas e impediu que pelo menos 23 milhões de brasileiros entrassem na extrema pobreza. O governo conseguiu construir uma rede de proteção para as famílias e para as empresas. Com isso, evitou-se o aumento do desemprego formal de maneira significativa, evitou-se uma queda muito forte na renda da população, principalmente daquela população mais vulnerável, e se possibilitou o capital de giro para as empresas continuarem funcionando, apesar de não ter receita. Os indicadores com relação ao PIB têm mostrado muita força, então essa recuperação deve vir e justifica muito esse otimismo por parte da equipe econômica e também do mercado com relação às perspectivas da economia para os próximos meses. A primeira-dama Michele Bolsonaro e a ministra Damares Alves estiveram em Goiânia, Goiás, e anunciaram investimentos de 15 milhões de reais para a construção de espaços de atendimento e apoio às mulheres. Em Goiânia, a ministra Damares Alves e a primeira-dama Michele Bolsonaro participaram da cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental da Casa da Mulher Brasileira, que será construída na capital de Goiás. Na assinatura do contrato, a ministra Damares anunciou o repasse de cerca de 10 milhões e meio de reais para que a casa seja construída em tempo recorde. Nesse espaço vai estar lá dentro, governador, a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, a Promotoria, vai estar lá dentro a Patrulha Maria da Penha. Lá dentro também tem um alojamento provisório que a mulher pode ficar até 48 horas para depois decidir se ela vai para um outro abrigo permanente ou para a casa de parentes. Além de Goiânia, a cidade de Jatai e Cidade Ocidental também vão ganhar uma casa da mulher brasileira. A ministra anunciou ainda o repasse para a distribuição de cestas básicas para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Estamos trazendo também seis viaturas, seis viaturas para a Polícia Militar para a Patrulha Maria da Penha no valor de 1 milhão e 200 mil reais. Em Anápolis, a ministra Damares Alves e a primeira-dama Michele Bolsonaro visitaram a Universidade Evangélica que anunciou a tradução da Bíblia Sagrada para a Língua Brasileira de Sinais. E a agenda da primeira-dama terminou com a visita à escola bilíngue de surdos de Anápolis. Nesses dois anos de governo, a nossa luta é incessante e incansável pela comunidade surda. Nós temos muito orgulho de termos chegado já trazendo visibilidade para essa comunidade que foi esquecida por tantos anos. Cidades de oito estados do norte e do nordeste vão receber mais de 100 furgões que devem ser destinados ao programa de aquisição de alimentos, que compra produtos da agricultura familiar local e destina a restaurantes comunitários, e os abrigos ou famílias de baixa renda. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, esteve em Pernambuco e entregou 15 desses veículos. Ainda no estado, em Serra Talhada, Onyx Lorenzoni inaugurou uma unidade do Estação Cidadania Esporte que vai oferecer estrutura para a prática esportiva na cidade. E em Petrolina, fechou uma parceria para a construção da primeira sede do programa Brasil em Campo. Esse é um projeto novo do governo federal, ele é uma arena poliesportiva, várias modalidades, é uma parceria entre o governo federal e as prefeituras, com gestão privada, e o que é importante de trazer é o fato de que o ineditismo dele é que ele, em 100 dias da obra iniciada, ele estará concluído. E em Diamantina, Minas Gerais, o ministro do Meio Ambiente visitou o Parque Nacional das Sempre Vivas e anunciou reparses para a preservação do local. O governo vem buscando alternativas para aumentar investimentos e melhorar a gestão de parques nacionais. O ministro do Meio Ambiente está visitando várias unidades de conservação pelo país. Agora foi a vez de Minas Gerais. Em Diamantina, fica o Parque das Sempre Vivas, uma unidade de conservação do ICMBio, com mais de 124 mil hectares de área na Serra do Espinhaço. Ele está nos planos do Ministério do Meio Ambiente, que pretende destinar 150 milhões de reais em multas da mineradora Vale, pelo rompimento da barragem de Brumadinho, para sete parques nacionais aqui em Minas Gerais. Além disso, outros 100 milhões de reais, também em multas à Vale, vão ser destinados a programas de saneamento básico e fechamento de lixões a céu aberto em Minas Gerais. O Parque Sempre Vivas, em Diamantina, é um dos parques que receberá essa parcela de 20 milhões e depois, quando estiver pronto, caminhará também para a concessão, sendo incorporado ao primeiro grupo dos 20 parques. Já em São Paulo, no município de Colômbia, um parque urbano vai receber 250 mil reais em recursos federais. O investimento vai servir para recuperar e urbanizar a área conhecida como Mirante. A região fica às margens do Rio Grande, divisa entre Minas Gerais e São Paulo. A ação faz parte do programa Cidades Mais Verdes, do Ministério do Meio Ambiente. O Cidades Mais Verdes é um programa nacional, dentro da Secretaria de Qualidade Ambiental Urbana do Ministério, e que tem como objetivo aumentar a quantidade de áreas verdes dentro dos perímetros urbanos. Qual é a lógica disso? É necessário para você ter maior permeabilidade do solo, ajuda também na questão de sensação e temperatura, melhora a qualidade de vida das pessoas e também melhora a qualidade do ar. Alunos da Escola Naval, que forma oficiais da Marinha, receberam no fim de semana a espada, que representa a conclusão de quatro anos de estudo na instituição. O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura. Lado a lado, 178 futuros oficiais da Marinha, 11 deles mulheres. Após quatro anos de estudo na Escola Naval, os aspirantes foram declarados guardas marinha e receberam a espada, que é o símbolo do oficial. O comandante da Marinha, almirante de esquadra, Ilques Barbosa Jr., falou sobre a importância desses oficiais para a proteção da soberania nacional. A Amazônia Azul, com seus 5,7 milhões de quilômetros quadrados, 60 mil quilômetros de hidrovias, nós estamos diuturnamente, nesse momento, nós estamos atuando em benefício da nossa pátria. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de formatura e entregou a espada para os aspirantes, que tiveram o melhor desempenho no curso de formação. Aqui aprendemos valores, como civismo, patriotismo e lealdade, além da disciplina e da hierarquia, que são bases da nossa vida na caserna e que os acompanharão para sempre. Agora, os guardas marinhas vão completar a formação profissional durante uma viagem no Navio Escola Brasil. O objetivo é colocar em prática o que eles aprenderam em sala de aula. No fim da viagem, os alunos vão se formar em oficiais da Marinha. A gente aprendeu muita coisa teórica e tem a oportunidade de nos avisos de instrução pôr em prática alguma coisa. Agora é prática praticamente direta, agora e vamos em frente. A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou neste domingo um monumento em homenagem aos 6 milhões de judeus vítimas da perseguição nazista. A obra foi construída numa parceria entre o Poder Municipal, a Associação Cultural Memorial do Holocausto e a iniciativa privada. O monumento em memória às vítimas do Holocausto ocupa uma área de 4 mil metros quadrados no Mirante do Pasmado, um ponto turístico que fica em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A cerimônia de inauguração começou com o hino de Israel. E contou com a presença do ministro Luiz Fux, o primeiro judeu a presidir o Supremo Tribunal Federal. Hoje essa obra representa realmente uma memória para que nós não padeçamos desse vício da indiferença. Representando o presidente Jair Bolsonaro, o secretário especial de comunicação social, Fábio Van Garten, lembrou que a própria família foi vítima do programa de extermínio nazista. A minha avó tinha número tatuado no braço, o meu tio teve que ser doado por causa da perseguição e só voltou a encontrar o meu pai e a minha avó no término da guerra. O monumento tem 20 metros de altura. Na base foi escrita a mensagem Não Matarás, um dos dez mandamentos do judaísmo que não foi respeitado durante o Holocausto. Os mandamentos estão na Torá, a Bíblia judaica escrita por Moisés há mais de 3 mil anos. O projeto, feito em parceria entre a Prefeitura da cidade e recursos da iniciativa privada, inclui ainda um museu, que será inaugurado em julho do ano que vem. No espaço, além de fotos das vítimas, haverá exposições e programação educativa. O Holocausto foi o genocídio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos maiores exemplos dessa tragédia são os campos de concentração. Milhões de judeus foram encaminhados para esses locais, onde eram forçados a trabalhos desumanos ou morriam nas câmaras de gás. Na verdade, não é uma luta somente contra o antissemitismo. É contra a intolerância, é contra a discriminação e é uma luta de todas as minorias. Antes de terminar, vamos falar de auxílio emergencial. A Caixa deposita hoje o benefício para trabalhadores nascidos em março. O grupo faz parte do ciclo 6 de pagamentos. O valor poderá ser usado para boletos e compras pela internet. O saque em dinheiro será liberado a partir do dia 4 de janeiro. Também recebem hoje o auxílio 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 3. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos vemos amanhã. Uma ótima segunda-feira para você. Até lá. Tchau.